E se eu cair foi pra prender O namoral pode seguir a sua vida Eu já aprendi a me proteger Do temporal Fui ao fundo do poço e voltei Sigo na fé, não vou chorar Se o meu presente ou meu futuro For viver distante de você Vem diga amor, vem diga prazer Pelo seu calor, pelo seu querer Só me faz mal Da tua fonte eu não vou mais beber Vem diga amor, vem diga prazer Pelo seu calor, pelo seu querer Não vou na moral Apostou, acabou de perder E se eu cair foi pra prender Toda moral pode seguir a sua vida Já aprendi a me proteger Do temporal Do temporal Pelo seu calor, pelo seu querer Na moral Apostou, acabou de perder Me diga amor, vem diga pra prender Me diga amor, vem diga prazer Acabou de perder Acabou de perder Acabou de perder Acabou de perder